Oreninha linda, se tu soubesses o quanto padece Quem tem amor, talvez eu farias o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, onde vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Oreninha linda, se tu soubesses o quanto padece Quem tem amor, talvez eu farias o que faz agora Quem te adora, quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Aô, Romulo Costa, essa daí Essa aí vai pra cá Alguém é o que faz o uso, o fruto da carcaça do boiadeiro Que é o potência ali, né Aêêêêê